E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês, nesse auge aí da nova Chevrolet Montana que acabou de ser lançada aqui no país, eu vim trazer então para vocês algumas opções de caminhonetes a diesel que custam aí basicamente o mesmo preço de uma Chevrolet Montana, a picapinha aqui chegou custando em sua versão mais cara, 140.490 reais e por esse preço ou sei lá, 2, 3 mil reais a mais você consegue levar coisa muito mais interessante, mas é claro, não desmerecendo a Chevrolet Montana que eu acredito que é um carro que veio com um custo-benefício muito bom. E galera, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, comenta também a sua sugestão para um próximo vídeo e galera, eu criei um Instagram exclusivo do canal para fazer as caixinhas de perguntas para vocês por lá e responder vocês aqui nos shorts do YouTube, então não se esquece, o Instagram é oGarage2.0 e o link está aqui na descrição. Fiat Toro Volcano 2019 Picape submédia italiana, a Toro é um fenômeno de vendas no Brasil e ela consegue mensalmente emplacar ainda mais do que a Hilux, que entre as médias é a líder absoluta. O modelo da Stellantis chegou por aqui em meados de 2015 e o estilo moderno e atual continua muito bonito até hoje, nem parece que ela já carrega 8 anos nas costas. Ela traz luzes diurnas em LED, rodas de 18 polegadas e lanternas também com assinatura em LED. No interior, o acabamento da Toro é ok, com plástico duro por todos os lados. O espaço interno é razoável e a lista de equipamentos muito completa. Em motorização, a Fiat conta com um bom 2.0 turbodiesel, são até 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 9 marchas e tração integral. O desempenho é bom e as médias de consumo excelentes, tudo isso graças ao bom escalonamento da transmissão. A Toro, hoje em dia, sem sombra de dúvidas, é sim uma ótima compra. E se você for do tipo que usa mais caminhonete na cidade e estrada, então ainda mais ela é a escolha perfeita para você. Hoje, uma Toro Volcano Diesel 2019 tem valor tabelado em R$ 136 mil. Ford Ranger XLS Automática Prestes a ganhar sua nova geração por aqui ainda neste ano, a Ford Ranger é uma caminhonete que continua sendo muito tecnológica e moderna, mesmo sendo um projeto com mais de 10 anos. A atual pica-pona é muito bonita e sofisticada, e eu ainda considero ela a mais moderna dentre suas rivais. No visual, ela traz nesta versão apliques em cinza por todos os lados, rodas de 17 polegadas e basicamente só. No interior, o acabamento é todo cheio de plástico duro, o espaço interno é muito bom e a lista de equipamentos completa. Debaixo do capô, o modelo escolhido para o vídeo é o que vem equipado com o excelente 2.2 turbodiesel de 160 cv e 39,3 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 velocidades. O desempenho é ok e as médias de consumo são muito boas. Atualmente no mercado, é basicamente impossível adquirir as versões topo de gama de caminhonetes a diesel, e é muito mais fácil comprar uma intermediária ou de entrada que custa bem mais barato, e não sai perdendo tanto assim com o passar dos anos. Volkswagen Amarok Trendline Automática 2017 Picape intermediária alemã A Amarok é muito conhecida hoje em dia por ser um canhão sobre rodas com sua motorização V6, porém, ela já era uma opção muito antes disso, e para quem procura uma caminhonete a diesel mais confortável e que seja boa para viagens, ela é uma excelente opção de usar. O visual é aquela coisa de sempre, que até hoje não mudou muito, então fica difícil a Amarok envelhecer, assim por dizer. Temos rodas que vão de 16 a 19 polegadas, faróis bi-xenon para as versões mais caras e no geral ela é discreta. No interior, o acabamento é cheio de plástico duro, o espaço interno agrada e a lista de equipamentos é ok. Debaixo do capô, a Volkswagen Trendline tem como opção o conjunto 2.0 biturbo diesel de 180 cavalos e 42,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8. A tração é integral. O desempenho da picape alemã é muito bom e as médias de consumo são ok, consumindo um pouco mais do que o esperado na rodovia. Mesmo assim é muito bom. A Amarok, embora tenha tido um começo conturbado por causa do dieselgate, é sim uma ótima compra e para um modelo 2017 Trendline já pós-facelift e com transmissão automática, na Fipe ela custa R$ 143 mil. Mitsubishi L200 Triton HPE 2016. Caminhonete intermediária japonesa, a L200 Triton é uma das mais respeitadas do mercado, por conta de sua confiabilidade e resistência no fora de estrada, que sempre foram acima da média. O visual da Mitsubishi agrada e ela vem com grade cromada, faróis com projetores e rodas de 16 polegadas. No interior, a L200 tem o pior acabamento da categoria, com plástico duro que risca com a maior facilidade do mundo e os encaixes são imprecisos. O espaço interno pelo menos é bom e a lista de equipamentos também é enxuta. Em motorização, a Bruta traz o bom conjunto 3.2 turbodiesel de 180 cv e 38 kgfm de torque em conjunto de uma transmissão automática de 5 marchas e tração 4x4. O desempenho é um dos mais fracos do segmento, porém as médias de consumo agradam. Extremamente confiável e uma opção para quem não curte muito frescuras, hoje, uma L200 Triton HPE topo de linha 2016 com transmissão automática é tabelada em R$ 143.000. Chevrolet S10 LTZ 2015 Considerada por muitos a melhor caminhonete à venda no Brasil, a S10 é uma excelente opção e sempre teve um custo-benefício gigantesco. A atual geração é muito bonita e para o modelo pré-facelift, nós temos vários cromados espalhados por todos os lados, típico de picape americana. Há também rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento da S10 é cheio de plástico duro e ele não enche os olhos. Pelo menos o espaço interno é bom e a lista de equipamentos completa. Em motorização, a S10 adota o possante 2.8 turbodiesel de até 200 cv e 51 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é excelente e as médias de consumo são boas. Uma ótima opção seja tanto para revenda quanto para conforto ao rodar. A S10 é uma das caminhonetes mais equilibradas do mercado e vale muito a pena entrar na lista de hoje. Na FIPE, uma Chevrolet S10 LTZ 2015, que é a topo de gama, contração 4x4, motorização a diesel e transmissão automática, é tabelada hoje em R$ 143 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses caminhonetes que podem ser opções melhores do que uma Montana? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! Tchau!